A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Hoje vamos estudar um caso de fascinação dando continuidade ao nosso planejamento enquanto estamos abordando a temática da obsessão quando o codificador estabeleceu a classificação deste processo insidioso de enfermidade grave, de constrangimento e interferência da vontade de um outro indivíduo sobre a daquele que se encontra constrangido portanto obsidiado Já observamos o processo da obsessão simples Hoje vamos iniciar um caso para entendermos melhor como o processo de fascinação ocorre que já seria um grau mais adiantado dentro do plano da gravidade desta enfermidade O livro Tormentos da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco No seu capítulo 10 sob o título Experiências Gratificadoras nós vamos conhecer o mecanismo de libertação intercessória ao espírito de Ambrósio que havia sido resgatado das furnas do umbral região de profundo sofrimento e escuridão em dimensão inferior aos subplanos dos umbrais da Terra Então o local, meu caro ouvinte de construção de consequências das próprias imperfeições de todos nós espíritos responsáveis por emanações negativas de pensamentos perniciosos de palavras mal colocadas de intenções infelizes cujas tendências todos ainda trazemos e precisamos nos observar a construção do umbral essa região densa de partículas deletérias ela é resultado do pensamento inferior humano não é a criação de Deus o mal é criação zero na escala divina o mal é criação nossa das nossas imperfeições daí a doutrina espírita ser essa ferramenta libertadora convidando-nos a enxergarmos a conhecermos a nós mesmos então Manuel Flomeno de Miranda conta que uma comitiva de trabalhadores do mundo espiritual propuseram-se a uma incursão a esta região de sofrimentos purgatoriais em busca do resgate deste espírito que foi um médium na Terra e em sua mais recente experiência reencarnatória esteve com a tarefa de cumprir com o desiderato da mediunidade de efeitos físicos então aquela mediunidade de exteriorização do ectoplasma que serve para estabelecer a cura para auxiliar no processo fluidoterápico e consequentemente de efeitos físicos nesse capítulo Manuel Flomeno de Miranda nos alerta o expositor o escritor o médium espírita melhor do que qualquer outro adepto da doutrina do consolador são portadores de altas responsabilidades devendo insculpir na conduta os conteúdos que oferecem aos demais com destaque porém o medianeiro esclarecido por sentir e manter contato direto com o mundo extrafísico tornando-se instrumento das comunicações dos imortais está consciente do significado dos valores morais que deve cultivar a fim de não se deixar dominar pelas fantasias e fanfarron e fanfarronices do gozo exorbitante do egoísmo do orgulho e da presunção que o tentam constantemente mas não dispõem de recursos mais valiosos e profundos para o convencerem então veja a responsabilidade do médium que se coloca dentro da tarefa cristã espírita com a proposta da divulgação da escrita da psicofonia do esclarecimento da psicografia nós constantemente somos convidados a esses momentos difíceis de testemunhos porque nós somos gravemente comprometidos com as leis de Deus e temos a mediunidade como ferramenta libertadora de aprendizagem dentro desse processo então a mediunidade com Jesus meu caro ouvinte é esse processo natural de oportunidade de crescimento de restabelecimento da saúde integral sucede no entanto que apenas o conhecimento não é bastante para oferecer resistência a pessoa alguma ante as inclinações para o erro e para a desordem interior após consegui-lo faz-se imprescindível vivenciá-lo passo a passo momento a momento mantendo vigilância e coerência na conduta a fim de não se comprometer negativamente desviando-se do caminho da retidão então Manuel Flamengo de Miranda nos conta que houve um encontro lá no mundo espiritual a um personagem Alberto que o assessorava que era um estagiário da colônia é o sanatório da esperança esse sanatório que alberga espíritas que faliram no seu compromisso espiritual e Manuel Flamengo de Miranda está através da apresentação dos recursos desse estagiário encontrando as possibilidades de nos trazer todos esses relatos reveladores do mundo espiritual então ele nos conta que às 22 horas Alberto veio buscá-lo conduzindo-lhe até um recinto simples onde se encontravam presentes diversos espíritos treinados nas excursões às zonas excruciantes e expungitivas das faixas inferiores e lá estavam meu caro ouvinte o doutor Inácio Ferreira e o amável Euripides Barçanufo esse espírito memorável esse espírito superior esse luminar das esferas espirituais que permanecem constantemente em trabalho de assistência e recuperação de todo aquele que necessita e se coloca em condição receptiva para tal desceremos em grupo a especial região terrestre de muito sofrimento espiritual onde se omiziam atormentados e atormentadores em desesperação recíproca todos eles porém irmãos nossos que se deixaram colher na rede das dissipações que se permitiram sucumbindo ante o fascínio das obsessões e da desenfreada conduta nas paixões tenebrosas então a permanência de nós espíritos falidos dentro dessa região é resultado da nossa própria encura é resultado dos gravames morais que nós nos permitimos as ilusões que acalentamos as fantasias que buscamos fora do compromisso da realidade que se apresenta para nós alguns deles que se rebelaram contra Jesus por haver no corrente milênio sido vítimas das injustiças e dos crimes hediondos praticados contra as suas existências e as daqueles a quem amavam pelos falsos cristãos do período medieval transformaram-se em justiceiros e vingadores que pensam desafiar as soberanas leis da vida sem compreender que são utilizados na alucinação a que se entregam pela divina justiça que lhes permitem serem os braços que alcançam os delinquentes que com ele sintonizam para despertarem após dores extenuantes que lhes são impostas então não é uma condenação divina é uma consequência da escolha individual de cada um de nós que vai encontrar a reciprocidade daqueles que também encontram um ensejo para sim atormentar daqueles que se julgam injustiçados pela atitude humana infeliz da postura dos falsos cristãos que realizaram planos hediondos em favor do próprio egoísmo na terra rabinos judeus e muçulmanos que foram suas vítimas preferidas durante o período da hedionda inquisição e transferiram o seu horror ao suave mestre em nome de quem os seus algozes se apresentavam permanecem nessas províncias de aberrações e crueldade distantes da esperança e da compaixão no entanto isto ocorre em razão do livre arbítrio de cada um porquanto um momento em que é disparado o raio do arrependimento e a súplica lhes escapa do coração dirigido ao pai são lhes enviadas as providências necessárias para atendê-los nunca acessa o amor soberano em favor dos seres sencientes aqueles que sentem que tem sensações então todos nós estamos predispostos ao resgate no momento do arrependimento no momento da oração sincera nosso objetivo é resgatar Ambrósio esse objetivo da expedição que ali se encontra há quase duas dezenas de anos o espírito de Ambrósio estava sofrendo nas regiões purgatoriais das furnas do umbral há quase vinte anos meu caro ouvinte guardaremos vigilância e oração em nossa vilegiatura espiritual e faremos parte da caravana da nobre entidade que fora na terra a rainha Isabel de Portugal um espírito que está numa situação ainda mais elevada do que eles e que vem trazer os seus recursos libertadores através do exercício do amor e da luz considerada santa que se dedica a esse mistério há muitos anos como mensageira do amor mantendo irrestrita a confiança em Deus não haviam passado vinte minutos segundo os meus cálculos e sentimos as emanações deletérias da região enfermice e sombria onde nenhum sinal de vida se manifestava ao lado de pântanos pútridos cavernas se abriam profundas em montanhas escuras que limitavam a área do paú dantesco não saia daí meu caro ouvinte porque já voltaremos para o segundo bloco dando continuidade a essa excursão de libertação de Ambrósio A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade Obsessão Participe envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br voltando ao segundo bloco meu caro ouvinte dando continuidade agora que a equipe já adentrou para a região mais densa saindo da coluna espiritual onde se encontrava e começaram a descer em busca da recuperação desse espírito enquanto se tratava de uma verdadeira batalha nas quais os perversos administradores da área purgatorial tentavam anular o esforço dos missionários do amor o venerando Eurípides acercou-se de uma parede que isso dava putrefação e rompeu com as suas mãos as cadeias que prendiam um espírito desfalecido e deformado que lhe tombou nos braços antes que os sicários vigilantes pudessem interferir ato contínuo os dois auxiliares tomaram-no e o colocaram em maca protetora iniciando-se o retorno deixando para trás o abismo aterrador então é necessária a presença desse espírito com a visão de horizontes muito mais ampliados do que os outros espíritos que estavam ali que era o caso do espírito Eurípides de Barçanufo que podia ver saber onde ele se encontrava que penetrou na região isso nos mostra meu caro ouvinte que o espírito superior pode tudo ele pode adentrar nas esferas mais infelizes ele pode entrar nas situações mais difíceis se desejar se tiver um objetivo e uma recepção dos corações necessitados que era o caso de Ambrósio que já se encontrava numa condição de ser resgatado o nosso irmão Ambrósio que hoje se encontra conosco partiu da espiritualidade na direção do planeta terrestre cantando osanas de esperanças e retorna destroçado aprisionado no calabouço que abriu para si mesmo através da invigilância em razão de haver falido nos propósitos que se comprometeu em tornar realidade então veja que esse espírito foi resgatado ele agora vai entrar num processo de recuperação e já voltamos com esse entendimento lembrando caro ouvinte que você pode participar desse programa você pode enviar a sua pergunta para o e-mail meo arroba radio rio de janeiro ponto am ponto br e temos hoje a participação da internauta Simone Pimentel Simone Pimentel frequenta o Lar de Tereza núcleo Paulo Esteva em Copacabana e ela nos pergunta o que fazer para que um jovem que se droga siga o caminho do trabalho e evolução e como um obsessor pode deixar o obsidiado seguir o caminho da luz e da paz obrigado pela sua participação cara Simone vamos buscar nessas possibilidades de libertação sempre com a determinação sempre com o despertar de consciência cada um de nós espíritos comprometidos com as leis que fugimos das nossas realidades nós vamos encontrar nas fugas de consciência a anestesia desse sofrimento mas na verdade nós estamos alcançando muito mais prejuízo e quanto mais nós agimos em prejuízo em causa própria mais nos constrangemos e vamos vivendo então uma dualidade que não é a nossa essência então todos nós chegamos a um ponto que não suportamos viver no mal e vamos despertar então esse despertar acontece para cada um muitos precisam de ajuda mas a principal peça da ajuda da libertação tem que partir da pessoa que se reconhece realmente necessitada para então seguir o seu caminho de trabalho e evolução e quando nós oramos quando nós nos desvelamos em nossos exemplos de apresentação de amor de educação de paz quando realizamos o culto do evangelho no lar quando envolvemos a pessoa com as nossas perspectivas de confiança em Deus os recursos terapêuticos de ação podem chegar a esses irmãos que estão potencializando essas escolhas e eles receberem as propostas também de libertação nas reuniões mediúnicas porque Jesus não cessa de trabalhar então não perca a esperança saiba que o mal é sempre passageiro e que toda experiência mesmo no erro grave será sempre de aprendizado para cada um de nós e libertadores então é assim que vamos reconsiderar a condição de Ambrósio no caso de Ambrósio embora a terapia valiosa de que for objeto não conseguiu superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção voltando a enrodilhar sem cipoais mais vigorosos agora sem escusas em razão do conhecimento que possuía sobre a vida espiritual então mesmo com a mediunidade mesmo com encontros sempre planejados com o mundo espiritual Ambrósio resolveu receber a sua missão de uma forma equivocada começou a permitir-se ao egoísmo começou a envaidecer-se e se permitiu receber elogios e condições falsas de uma realidade que não pertencia a ele então os espíritos superiores começaram a se afastar e ele deu aso a permissão de outros espíritos que começaram a encontrar nele acesso levando ele a causas mais graves então nós temos que buscar sempre nas possibilidades que se encontra para cada um de nós o melhor proveito nos colocando com humildade nos colocando com a oportunidade de servir de aprender e de estar na casa espírita sabendo que o ideal deve estar acima de tudo meu caro ouvinte e não o templo e não as pessoas e não a necessidade de transformar o mundo fora de nós mas sim buscar a aquisição de sabedoria que acalente em cada um de nós o nosso papel o nosso lugar de servir a oportunidade de crescer voltando a falar também sobre o nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes quando escreveu o livro A Loucura Sobre o Novo Prisma ele nos trouxe os parâmetros de concepções que é o que nós temos que fortalecer dentro de nós porque as concepções é que fazem com que novas palavras surjam do nosso vocabulário que novas atitudes sejam realizadas que novas escolhas a nossa mudança de caráter ela começa na mudança do conhecimento do pensamento então o doutor Bezerra de Menezes escreve vimos que os espíritos não são criados para o corpo mas sim que este lhes é dado como instrumento de progresso meu caro ouvinte nós não somos corpos físicos nós somos espíritos e temos uma roupagem física passageira destes dois postulados que só podem ser impugnados ou pela ignorância invencível ou pela incredulidade sistemática resultam as seguintes consequências lógicas não há uma única vida nem um único mundo não há penas eternas pois os espíritos têm mais de uma vida corpórea não há inferno pois não há penas eternas e materiais não há demônios pessoais pois se não há inferno também não há penas eternas não há anjos criação especial pois sendo evidentemente falsa tradição relativa aos que decaíram verdadeira não pode ser a relativa aos outros não houve finalmente a criação de um só par humano visto que a própria bíblia atesta a existência de outros seres humanos na terra ao tempo de Adão e sem que dele procedessem estes princípios que o espiritismo consagra são tão conformes com a razão e com o simples bom senso que entram naturalmente pela alma eles apagam velhas crenças cobertas com o estandarte da religião como se cobria com ele a poligamia de Abraão e o dente por dente da lei mosaica concessões necessárias ao atraso da humanidade à medida porém que vai evoluindo o espírito vai ganhando luz e à medida que vai tendo luz vai reconhecendo e repelindo certos preconceitos mais grosseiros e divisando horizontes menos escuros o menino não se vale pelo homem feito e o rústico não compete com o ilustrado é esta norma da evolução dos espíritos então meu caro ouvinte os valores os valores basilares doutrinários cristãos da doutrina espírita precisam ser buscados entendidos vivenciados o conhecimento é a porta aberta da verdade com que nos deparamos mas a sua vivência a sua postura constante a nossa determinação a perseverança a vigilância a oração como sustentáculo o trabalho no bem a nossa predisposição para nos modificarmos isso vai nos conectar aos nossos mentores espirituais isso vai nos dar oportunidade de vivenciarmos a realidade que realmente precisamos escolher para nos libertarmos de todo o mal que nós causamos para nós mesmos porque Jesus é este amigo presente ainda que invisível mas em todos os momentos de nossa vida então que o trabalho do bem que a luz redentora dos valores espirituais dos nossos irmãos superiores que são felizes por amar e fazer o bem possa continuar a ter acesso a cada um de nós a nossa família ao seu lar ao seu trabalho meu caro ouvinte muita paz e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão